Completamente unido com Cristo. Filipenses 3, 1 capítulo, versículo 1. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem junto, unidos com o Senhor. Não me aborrece de escrever repetida o que escrevi, pois isso contribui para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que recebem a verdadeira circuncisão, fomos nós e não eles. Nós não adoramos a Deus por meio de seus espíritos. E nós alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. Que em vez de pormos nossa confiança em serigônia religiosa, como circuncisão, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, se alguém pensa que pode confiar nelas. Eu tenho ainda mais um motivo para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamin e do sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja, quando o cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém pode me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo completamente perda. Comparado àquilo que tem um muito mais valor. Isto é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Afim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa de minhas obediências à lei. Pois agora é por meio da fé, da minha fé, em Cristo que sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar como Ele na sua morte. E com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. É assim que Deus colocou em nosso coração. Aqui é uma mensagem que Paulo está mencionando. Que ele vivia da lei, né? Que ele vivia crendo na lei. Então tudo que Deus falava através da lei, que foi a lei de Moisés, né? Que foi entregada por Deus a Moisés para que os judeus cumprissem essa lei. Então Paulo foi alguém que tentou cumprir a risca a isso. Mas não sabia que ele estava errando. Porque para ele, ele estava fazendo o correto. Então quando Cristo morre na cruz e entrega e recebe todos os nossos pecados sobre si. E entrega sua vida por nós, né? Pela salvação eterna. E o povo começa a persegui-lo, né? Porque não compreende o que Jesus fez. Ele não compreende que a graça que Jesus derramou era para a salvação. E nós não precisávamos mais nos preocupar com a lei. Porque a lei, a lei para nada servia. A lei para nada serve, né? Na realidade ela serve só como instrução de conhecimento, né? Mas a graça não. A graça nos liberta. Porque a graça traz algo que é muito mais valioso do que você viver tentando cumprir coisas que você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo nos revela sempre que nossa capacidade de cumprir, a lei foi nula. Ninguém teve capacidade, ninguém teve condição. Então teve necessidade de Jesus vir para que nós pudéssemos verdadeiramente sermos salvos. E salvos corretamente, de forma certa. Então por isso que a graça nos dá a verdadeira certeza de que já somos mais que vencedores. De que já vencemos as diversidades desse mundo. Já vencemos os problemas que batem a nossa porta. É isso. Então, Paulo, nesse momento ele cita, né? Que ele já não tinha mais a obrigação de ficar preso à lei. Mas que ele vivia na graça agora em Cristo Jesus. E ele cita isso com carinho, amor profundo a Cristo. E fica para nós essa mensagem para que nós venhamos a ter sabedoria, discernimento e capacidade de sermos dignos de glorificar o Senhor por todas as bênçãos e glórias que ele derrama sobre nós. É isso, meu irmão, minha irmã, minha irmã. E Deus o abençoe grandemente.